As irmãs carmelitas de Santos celebraram a Padroeira, Nossa Senhora do Carmo, com a novena festiva. Durante nove dias, a comunidade celebrou com as monjas na Capela do Carmelo São José e da Virgem Mãe de Deus, ressaltando um título de Nossa Senhora, que remete os fiéis ao compromisso da Mãe de Deus de estar sempre presente na vida dos seus filhos. Temos como inspiração para este último dia, da novena da Virgem do Carmo, o título, Medianeira de Todas as Graças. Sabemos que Deus é o Autor Único, a única fonte de todas as graças, mas assim como por intermédio de Nossa Senhora, Ele nos deu o Seu Filho Jesus e com Ele a salvação. Assim, também é por meio de Nossa Senhora que Ele nos concede todas as graças que lhe pedimos. Isso já foi ensinado desde os primeiros tempos pelos mestres da Igreja e também, e que sempre deram à Virgem o título de distribuidora dos favores divinos e Medianeira de Todas as Graças. E a piedade cristã nunca pôs em dúvida essa verdade. Também durante a novena, a Capelinha de Nossa Senhora percorreu as casas, lembrando da importância da oração em família, do carisma e espiritualidade das irmãs carmelitas. Após a missa, os fiéis percorreram as ruas ao redor da capela, com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, cantando e rezando pelas famílias e pela missão da Igreja. Amém. 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 Venmo, vem caminhar, Santa Maria. Amém. Amém. Lutas a podes mudar, luta por um mundo novo, de unidade e paz. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem Viva! Viva, Nossa Senhora! Viva! Maria, Maria, és poema de amor, és minha mãe e mãe do meu Senhor Teu carinho e tem cura abraçam todo mundo Deus, o riso de cantura, certeza de amor, louvor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Maria de Deus Coração pobre, acolhido, Jesus Imaculada! Imaculada! Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Viva! 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 Amém. Amém.